Pai, não tem como te enganar Pai, não tem como te enganar Pai, pois conheces o meu pensar Venho aqui tão desprovido Me humilhar Sou um simples ser humano Quero acertar A minha vida hoje aqui no teu altar A minha vida hoje aqui no teu altar Praticar Tudo de novo vou voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Vem me purificar Vem me purificar Eu nunca mais Eu nunca mais vou te deixar Jesus Completa a obra em mim Completa a obra em mim Faz-me um vaso novo Precioso para ti Seu nome é Jesus Aleluia Te adoramos meu Deus Te adoramos meu Deus Te louvamos Seja adorado meu Deus Bendito seja o teu glorioso nome Meu Pai Toda glória Todo louvor Toda majestade Nós damos a ti Porque tu eres digno De toda adoração De todo louvor E nós te agradecemos Meu Deus Pela nossa salvação Nós te agradecemos Por tudo meu Deus De todo nosso coração Eu tenho certeza Meu Deus Que hoje Houve salvação Nesta casa E quem crê Diga amém E graças a Deus Louvado seja O nosso Deus Bendito seja O nosso Senhor Jesus Toda glória Meu Deus Todo louvor Seja dada Amém Amém Jesus Disse